Olá, malta, são muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos quase a acabar a nossa série de Back to School, mas eu não podia deixar de trazer o touro pela minha secretária, porque eu sei que vocês adoram ver o meu cantinho de estudos, ver os materiais que eu tenho, por isso é mais bom, deixe-me o vosso like, subscreva-me aqui embaixo do canal para o meu vídeo e bora lá. O cantinho de estudos é este, eu tenho a secretária apontada para a janela para receber luz natural durante o dia, mas sabendo que agora não me vai interessar muito, porque eu vou passar a dia toda na escola e eu preciso mesmo, é de um candeirozito que eu já vos explico tudo. Mas pronto, a minha secretária é do IKEA, a cadeira também, e para quem acompanha o canal já há um ano, sabe que eu comprei esta madeira, o meu pai montou, e eu consigo pôr a secretária em ela, ou seja, eu puxo a cadeira para aqui, puxo a madeira e ela fica assim. Eu vou deixar aqui uma imagem de como é que ela fica, vocês também já viram em vários study vlogs, se assorem procurar uns mais antigos, do início do ano nativo passado, vocês têm lá tudo. Vamos começar por o que eu tenho aqui em cima, eu tenho aqui em cima o meu relógio, despertador, temperizador, temperatura, uma despertadorzito, uma oi-pad, porque eu uso pôr a estudar, para trabalhar, e depois aqui normalmente fica sempre um caderninho, a agenda, ó, tudo listo, aquilo que eu tenho para fazer no próprio dia, pronto, o filho isto ontem à noite, eu costumo fazer a noite, e depois meto aqui em cima, pronto. Ela não tem nada quase em cima, é mesmo só o essencial, porque ela fica toda desarrumada, quando tem coisas em cima, não é? Passando para a parte do leirazito aqui, temos dois candeeiros, porquê? Este é o meu candeeirazito, ele assim funciona por touch, só que ele está sem bateria, e sem pilhas, dá para usar de estas maneiras, só que ele não tem muita força, então isso é mau, porque eu preciso de bastante luz, então eu tenho aqui o do meu irmão, que dá para pôr em vários lados, como lá vocês podem ver, eu posso prender aqui na madeira, pronto, mas ele agora está aqui, porque eu fui pescá-lo ontem, que eu precisei, esta pateleirazinha, não é muito bem, mas deve ser do IKEA, ou do Hakim, e depois temos, a minha coleção de canetas, onde temos este copinho, dos chinês, que tem as minhas canetas de gel, um gel e rold, pentel, pallet G2, sarasa, unibol, pronto, elas são todas, de pontos das artes, menos a sarasa, que é da imaginação das cores, este é zebra, sarasa, isso, elas são lindas de morrer, depois estes copos, estes três copos, são do IKEA, e aqui temos a coleção marca text, temos aqui o swing cool, e depois aqui temos os esboços, que eu, eles ficam sempre com a casa, eu separo a resumos, enquanto os swing cool, vão para a escola, neste temos as canetas de ponta fina, tem várias marcas, tem Staples, Stendler, Tiger, depois tem umas Style, e depois tem aqui umas coisinhas assim, mais random, estão a ver, porque, pronto, é o momento para ficarem aí, neste temos uma mini coleção de brush pens, onde tem várias marcas, temos Zing, Tombow, depois aqui tem a Java Roll, que eu andava a procurar ela, olha, estava ali, temos Ecoline, que foram as minhas primeiras brush pens, Koi, que estiveram muito na moda, quando eu conheci este mundo, o de brush pens, Pigman, muitas canetas, aqui temos um milhar, na caixa do milhar, com o meu kit de brush pens, do Lidl, depois aqui neste quadrinho de cortiço, não vou mostrar muito, porque aqui tem três fotos pessoais com amigas, mas aqui tem este saquinho, onde tem um adaptador da Apple Pencil, para carregar na tomada, se eu quiser-me, depois aqui onde estão estas fotografias, vai ficar uma horária, depois eu espalho-as por aqui, e ali tem, pronto, recordações, esses fatos minhos da patinagem, essas coisas todas. Passando para a secretária em si, vamos começar por este lado, nesta gavetinha, porque o canino organiza isto, antes do ano de começar, o corno, e sempre antes do ano de começar, temos os dois livros, que eu estou a ler, para quem quer saber, é O Ódio Que Semeias, que eu estou a gostar bastante, em ver com o racismo e isso, e eu comprei agora, na Feira do Livro, este, que eu quero começar a ler esta semana, ou começar a ler hoje, Viver Depois de Ti, eu acho que é um livro super interessante, ainda bem grande, mas acho que vou adorar, e depois eu dou um feedback dos dois, no meu Telegram, por isso vamos lá seguir. E depois aqui, está o meu bullet journal antigo, que eu utilizo, eu utilizei isto nas asas online, espero não ter que utilizar outra vez, nas asas online deste ano, espero que não voltemos para casa, se tudo corre bem, não vamos voltar. Vamos lá para as asas online, depois lá em baixo, temos um planner, que eu vou utilizar nas aulas, para me organizar também, durante a semana, e vamos colocar aqui, outra vez, depois, aqui temos o meu comando das leds, para quem não sabe, eu tenho leds, acho que dá para ligar agora, pronto, tenho ledsitas, mandei vir à Amazon, fui, calma, estou ligar, em vez de desligar, não é? Pronto, depois, temos a minha Apple Pencil, não é? Só faço o meu Apple Pencil, a minha calculadora, a minha agenda, como eu disse, e os produtos novos, que eu também vou utilizar, para fazer aqui, algumas coisinhas, compra estes produtos, malta, dá para personalizar, de alguma maneira, podem escrever aqui, tudo ali, se aquilo quiserem, escolher o fundo, aquilo que vocês quiserem, ok? Estes são bloquinhos, que dá para retirar as folhas. Por lá, e o caso baixo, temos, na primeira partoleira, digamos assim, no primeiro compartimento, temos lá atrás, bolsinhas, tipo mini carteirinhas, aqui são, um giz de cera, que dá para pintar em tecido, lá atrás, temos também, canetas de filtro, um envelope com, tipo cartãozinhos, que me dou nos anos, e mais umas carteirinhas, e depois cá à frente, temos as canetas de escovas, ao longo do ano, temos as minhas, midliner, da imaginação das cores, as minhas canetas, de ponta fina, da Stendler, e as minhas brush pens, da Stendler, que são as triplas, tax fur, acho que é assim, que se diz, não sei. cá em baixo, temos, o meu caderno, que eu uso, para fazer exercícios, matemática, na explicação disso, o meu caderno, para guardar as coisinhas, ao longo dos períodos, o meu caderno, para a escola, e o meu caderno, de resumos, pois estes dois compartimentos, vão ser para pôr os manuais, porque é suposto ser, um para pôr os manuais, um para pôr os caras de atividades, mas, eu vou ter 17 manuais, sim, 17 manuais, há uns que eu vou no mundo, dois e três, mas, mesmo assim, são 17 manuais. Pois, também temos este copinho, aqui com materiais, assim, mais random, materiais, assim, que eu uso no dia-a-dia, por exemplo, esta caneta, permanente, eu estou escrevendo a todo list, nos planners, minha tesoura, caneta para escrever, marca de textos, mais uma caneta para escrever, na todo list, pronto, sem coisas mais random, e depois temos aqui, o álcool, que eu também uso no dia-a-dia. Por último, ao menos importante, vamos passar para a gaveta, digamos assim, principal, onde temos mais material, aqui temos um estojo, o meu estojo da escola, que pronto, depois vai sair daqui, onde tem os materiais todinhos, o meu powerbank, também vai sair daqui, e os meus post-it's, temos estes post-it's grandes, assim, do Lidl, os médiozinhos, também tem as quatro cores, e este pequenino aqui, que vai ficar cá em casa, porque eu não uso muito o verde. E temos aqui um disco, espalhado, porque eu mostrei isto ontem, à minha família, e depois não guardei, certo, porque não consegui abrir a gaveta, da cama para guardá-lo. Depois aqui, isto vinha com umas canhetas lá dentro, mas eu pus, clipes e molinhas lá dentro, para guardar, agora não consigo fechar. Pronto, ali naquilo é mesmo só a caixa. Depois aqui temos outros marca-textos, de cores normais, digamos assim, que já não cabiam também naqueles e aquilo, eu só queria os pastéis, porque eu não tenho muito estes, eu utilizo isto para marcar trabalhos, depois do meu trabalho, que eu tenho, do YouTube, isso, para não gastar aqueles. Depois aqui temos um compasso, minas, um botão, mais um compasso, esta coisa para cortar, que é tipo x-ato, depois aqui temos cola, réguas, um creme, esta fita cola que eu utilizo, às vezes, para colar coisas aqui na portilera, ou ali à frente, que eu tenho para fazer, e os meus airpods falsos, que só funciona um lado, depois trago ao outro lado, mas é muito bom. Depois aqui temos minas, para eu levar para a escola, porque também são tipo as recargas, quando as minhas da escola acabarem, eu uso estas, ou então para a lapisera, que eu tenho cá em casa. Estes são mais umas lâminas, para pôr neste aqui, dá para trocar, e a minha pene. Depois aqui temos as recargas, do material para a escola, temos três corretores, a minha borracha, uma fita cola, e umas molinhas, que eu utilizo também, para a loja. Por último, temos este comandezinho, que vinha com a Ring Light, que é para eu, pronto, agora ele está desligado, se eu tivesse aqui a clicar, ele ia parar o vídeo, que é para eu, pronto, não é? Ligar, desligar, tirar fotos de longe, pronto, é super fixe, eu vou-lhes mostrar, pronto, ele agora está ligado, eu não vou mexer nele, senão vou desligar o vídeo. E é este, amém, o meu cantinho de estudos. Foi este vídeo, malta, espero que vocês tenham gostado, deixem muito o vosso like, subscrevam aqui embaixo do canal, por um pleno vídeo, e comentem aqui em baixo, onde é que é o teu cantinho de estudos, no teu quarto, ou pé da janela, ou pé da cama, ou o que eu gostar da parede, comenta, porque eu quero, vou andar a ver, e quero ver, onde é que é o vosso cantinho de estudos. Até o próximo vídeo. Tchau, E aí